E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Word Mais uma vez porque eu falo galera, esse jogo aqui tava pra gente poder baixar A gente tinha que fazer um malabarismo aí, fazer umas tretinhas aí pra conseguir baixar o jogo Mas agora ele está liberado na Play Store, vou deixar o link dele aí na descrição É o primeiro link da descrição, corre nesse link pra baixar que esse jogo aqui promete, tá? Os gráficos dele tem muita coisa pra melhorar, jogabilidade também Mas esse jogo promete, olha aqui ó, tem o Word Mapa aqui ó, vamos clicar aqui ó Você tem que construir o rádio, tá? Pra poder usar o fluido da reparadinha aqui ó Aqui tem uma parte assim, eu tô no nível 3, tá galera? Eu tô com a minha conta antiga, de boa, quer ver? Deixa eu ver aqui na mochilinha aqui ó Olha isso ó, level 3, eu fiz um vídeo só, se eu não me engano Mostrando pra vocês como é que funcionava, uma parada desse tipo aí, tá? Tô com o facão boladão, vamos comer uma frutinha aqui, vamos comer uma frutinha pra gente poder ficar top Show, show de bola, aí a gente vai subindo ali a parada ali Vamos beber uma água aqui pra gente também ficar... Carne de pescoço, né? Cadê? É porque o jogo tá um pouquinho ainda... Agora foi pra 97, show de bola, tá um pouquinho travado, tá? Então galera, corre pra baixar esse jogo de sobrevivência aqui No estilo Last Day, só que esse daqui já tem o Multiplay, tá? Já tem o Multiplay, tem a galera que joga freneticamente Deixa aí embaixo no comentário quem joga esse jogo aqui, valeu? E brota o like aí, claro, vamos entrar aqui na nossa base aqui Eu tinha uma basezinha ali, e eu entrei e ela sumiu Sumiu por causa da atualização aí, alguma coisa desse tipo aí Então esse jogo agora tá aí na Play Store, a gente já vem com o nosso dogzão aí, ó Não sei o que tá escrito Depois a gente vai traduzir essa parada aí, beleza? Que o jogo ainda tá em inglês, tá? O jogo ainda tá em inglês, mas pode ter certeza que o jogo vai... Vai vir aí pra... Pra português em breve, tá? Tem umas paradinhas aqui pra gente poder fazer aqui Enterei que craftar tudinho aqui, ó Vamos ver o... Vamos pegar os bichos que tem aqui, galera Vamos pegar os bichos que tem aqui, ó Então pra gente ficar esperto, tá? Vou pegar só o... Esses putinhos aqui vermelho, cara Só esses putinhos vermelhos ali, ó Que eles são carne de pescoço Isso ali são do mal, né? Meu cabelo tá pintado de vermelho Quem lembra do vídeo que eu postei desse jogo aqui, galera? Quem lembra, deixa nos comentários aí, porque... Olha isso, galera Vamos pegar aí, ó Vamos lá, show Show Já era, capotou aqui Vamos pegar aquele estranhezo ali, ó Vamos pegar esse zumbi boladão ali, ó Beleza, já caiu fedendo Já caiu fedendo Beleza, vamos pegar aquele do porquito aqui, ó Show Vamos lá Agora vamos pegar aquele outro por trás lá E depois a gente vai no mapa, tá? Vamos no mapa lá, a gente vê como é que tá Joguinho aqui Os gráficos ainda não estão 100%, mas o joguinho é top, tá? O joguinho é top, beleza? Tem muita coisa pra melhorar Olha isso, cara Olha lá, cara Porra, tá delicioso esse jogo, cara Tá show de bola Esse zumbi eu vou matar aqui, ó Porque eu quero... Ih, ó, não dropou nada? Não dropou nada, galera Não dropou nada Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui, ó Beleza Vamos lá, vamos lá Aqui, ó, galera Parada interessante aqui, ó Tá vendo aqui, ó Aparece a coordenada ali, ó Que top Ó, nosso carro aqui Vamos ver o que tem dentro do carro aqui, galera Vamos ver o que tem dentro do carro Tem armadeirinha, beleza Tem pedra, né? Vamos tentar construir uma paradinha aqui Vamos tentar construir um chão desse aqui Vamos tentar construir aqui perto do carro Aqui onde o cara tá Perto do carro Rodear o carro Aqui Vamos construir aqui Show de bola Vamos construir aqui Vamos rodear o carro Vamos rodear o carro aqui, ó A gente já tá fazendo as paradas top, beleza? Show de bola Agora a gente vai tentar construir um... Vamos tentar construir aqui uma parada aqui Cadê? Seria aqui? Não Aqui é a mochila Cadê? Aqui, ó Aqui, ó Vamos tentar construir esse caixote aqui, galera Boa Desbloqueamos aqui, ó Show de bola Construímos dois caixotes Três caixotes Dois caixotes, na verdade, né? Fogueirinha aqui, ó Boa Vamos craftar aqui, ó Ah, não Tô com o inventário cheio É isso mesmo Tô com o inventário cheio Por isso que eu não consigo Jogar pra lá Vamos jogar pra lá Essa parada aqui É, vamos jogar pra cá Beleza Não deu, não deu pra gente Joga isso pra cá Não, na verdade, pra lá, né? Tem que inverter os papéis, né? Vamos jogar pra cá isso aqui Vamos jogar o prego pra lá Beleza E agora a gente vai fazer aqui, ó Vamos construir aqui Um caixote aqui, ó Craftamos um caixote Beleza Vamos ver aqui, ó Outro caixote aqui Show de bola Tá bonito Acabou os itens aqui Vamos pegar o caixotinho Vamos botar aqui, né? O caixote, né? Show Cadê? Vamos girar ele aí, ó E olha lá Vamos deixar ele aqui, então Com a porta pra cá? Não Com a porta ao contrário, é Beleza Show de bola Vamos botar outro aqui, ó Tá maneiro Eu fiz errado aqui Cadê? Ah, isso aí, garoto Tá bonito, ó Dois caixotinhos aqui Pra gente aqui guardar Nossas paradas aqui, ó Vamos guardar Nossas paradas aqui Depois eu vou ver O que que tá escrito ali Naquela parada ali, tá, galera? Depois eu vou ver O que tá escrito ali, ó Isso aqui parece que é gasolina, né? Vamos ver Sei lá que porcaria Aquela ali Parece que é mijo Sei lá Vamos guardar aqui A água não A água a gente leva, tá? Vou fazer o seguinte Vou beber uma água aqui Vamos beber aqui Uma água aqui Show Joga pra lá Joga pra lá A carne a gente vai pegar E vai levar Eu quero ver Como é que a gente faz Com o dog aqui, tá? E vamos invadir uma paradinha Pra gente ver como é que tá Valeu, galera? Vamos invadir aqui Olha isso, cara A capa tá top aí O jogo tá sensacional Beleza? Ó Que é isso aqui, ó Eu não lembro se tinha Isso daqui, ó Ó Dois níveis diferentes aí, ó Dá pra gente farmar As paradas aqui Legal, tá? Vamos ver aqui, ó Casa do candango Aqui, ó Casa do candango Dá pra gente roubar Pedreira Olha isso, galera Tem um hospital aqui Ih, rapaz Não dá pra gente ir Não dá pra gente ir ainda Naquela parada lá Olha isso, malandro Hospital abandonado Hi, hi, hi Aqui dá pra gente ver? Dá pra gente ver aqui Na casa desse camarada aqui O que mais tem aqui, ó Aqui também não dá pra gente invadir Deve vir atualização aí Pra gente invadir aqui Isso aqui é o quê? Caraca, isso aqui é carne de pescoço, malandro Vamos ver aqui? Aqui é invadir a casa do cara Vamos, vamos, vamos Vamos invadir aqui a pedreira, galera Vamos invadir a floresta Vamos invadir a floresta aqui Pra gente ver como é que tá a paradinha Depois a gente vai fazendo as invasões lá De acordo com o feedback de vocês daqui A gente vai invadindo lá, beleza? Vamos lá, vamos lá Deixa no comentário quem tá jogando esse jogo aqui Esse jogo é top, hein, galera? Top mesmo Esse jogo tem tudo pra evoluir O mais importante nesse jogo É que ele já veio pra Play Store, tá? Era um jogo Xing Ling aí E veio pra Play Store, tá? Beleza, beleza Vamos, vamos, vamos Vamos sapecar logo esse otário aqui Eu vou gastar meu facão nele, cara Vou gastar meu facão nele Não tem jeito Show Depois a gente pega os itens dele aí, tá? Vamos no de boa lá Na disciplina lá Vamos matar logo esse aqui, ó Boa, quarentão Show Vou pegar logo esse outro aqui, ó Quarenta também É muito simples, cara É muito simples É mesmo a pegada do Last Day Tá? Mesma pegada do Last Day Só que ele cai fedendo a peixe Beleza, show Pegamos aí uma carne violenta aí, ó Não dropou nada Tem um caixote aqui pra gente aqui, ó Mas vamos pegar esse inimigo aqui Vamos pegar esse inimigo aqui Show de bola, ó Ih, rapaz, esse aqui é de oitenta Esse aqui é carne de pescoço Beleza, show Já era Capotou, parceiro Capotou Não tô Ah, tá Dropou agora Beleza Fez um paninho furreca, galera Um paninho furreca Vamos ver esse caixote aqui Se tem coisa boa aqui nesse caixote aqui E vamos que vamos, tá? Vamos que vamos Boa Pegamos engrenagem tudo aqui Não sei pra que que serve essa engrenagem, entendeu? Cadê? Aperta o X aqui pra sair Beleza, show de bola Vamos lá pegar esse outro aqui, ó De quarenta Aqui é bolezinha De quarenta é molezinha, tá? Capotou, ó Demora Apareceu A parte do loot dele aí, ó Vamos pegar logo esse candango aqui, ó Quero pegar mais um baúzinho Pra gente ver como é que tá Depois eu vou farmar tudinho aqui, ó Boa Vamos ver, ó Eu acho que tinha uma paradinha de baú ali, hein? Caraca, não droparam nada, galera? Que porcaria é essa? Não, aqui é pedra Ah, não Tem um baú aqui, hein? Tem um baú aqui embaixo aqui Vamos pegar aquele candango ali, ó Ih, rapaz Tem um montão aqui, hein? Esse aqui é o de quarenta É facinho Uma só A gente já mata ele Vamos pegar logo esse outro aqui Também de quarenta aqui Show Aquele ali eu não vou pegar não, hein, galera? Aquele ali é carne de pescoço Não vou pegar ele agora não Vou abrir o cachorro aqui junto com vocês aqui E vamos lá, vamos lá Ó, o link pra baixar esse jogo Tá na descrição aí O primeiro link, beleza? Olha isso Show Beleza, show de bola Pega aí Fecha aqui, tubita Vamos pegar logo esse candango aqui Que aqui a gente não tem enrolação, né? A gente já sapeca logo Vamos lá Quarenta e cinco Pá Beleza Já capotou Capotou, boneco Capotou Vamos lá, vamos lá Não dropou nada Que isso, hein? Aí é covardia, né? Vamos lá pra cima Ver se tem uma coisa ali Na meiuca ali O som do jogo Tá legalzinho, hein, cara? O som do jogo Tá legalzinho Não tá ruim não, hein? Vamos ver se tem outro loot Pra cá Mas acho que não tem, não Acho que não tem, não Então, galera O vídeo que eu queria trazer pra vocês Hoje é esse daqui, ó Dá pra você montar a clã Tá vendo aí, ó? Tem que agitar essas paradas aqui, ó De rádio Ó, tá vendo aí as paradas Que você tem que pegar? Não sei nem se daqui tem no jogo, tá? Deixa no comentário aí Quem já tá mais afiado No jogo aqui, ó Aqui, ó Tem que montar essa parada aqui, ó Pra você É... Convidar amigos, tá? Convidar amigos aí Beleza? Olha esse, cara Que top É que tem a engrenagenzinha aqui Eu botei o meu no HD Tá? Aqui é balanceado Tá, beleza? Meu jogo tá salvo Dá pra salvar Tá de boa Aqui tem mais uns itens aqui, ó Desbloqueando essa parada aqui, ó Show Depois a gente vai montar lá Dependendo do feedback de vocês Nós vamos montar Umas paradinhas top lá E a gente vai continuar com a série, tá? Mas vai depender de vocês aí Valeu? Tamo junto aí, galera Um abração Foi!